Olá pessoal, essa é a série Entendendo a Palavra de Deus e nós estamos estudando Romanos capítulo 11. Já estudamos de 1 ao 10 e agora estamos iniciando o capítulo 11. Se você precisar de alguma dica, quiser tirar alguma dúvida, é só entrar em contato pelo e-mail geraçãodenoé.com, ok? Então vamos lá. Bom, então vamos ler do 1 ao 4. Digo, pois, porventura rejeitou Deus e seu povo de modo nenhum, porque também sou israelita da descendência de Abraão da tribo de Benjamin. Isso é Paulo falando dele mesmo, que ele era israelita da descendência de Abraão da tribo de Benjamin. E ele diz, Deus não rejeitou seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos a Baal. O que ele está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo, fazendo uma referência à história de Elias, onde na história de Elias, do profeta Elias, havia uma corrupção naquele tempo muito grande, e apenas sete mil homens, Deus preservou eles, sete mil, que não dobraram os seus joelhos, que não se contaminaram com Baal, com os sacrifícios de Baal. Então, ele está falando dos remanescentes, os remanescentes de Israel. Então, diz assim, Deus trabalha com remanescentes. Os sete mil que não dobraram os seus joelhos a Baal, os quatro jovens e Daniel, Ester e Mardoqueu, Esdras e Nemias, os cento e quarenta e quatro mil selados de Israel em Apocalipse. São exemplos. A incredulidade de Israel foi a oportunidade para os gentios. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Pois que o Israel, o que Israel buscava, não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, por ventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para os incitar à emulação. Então, ele está falando dos judeus que não receberam a Jesus. Porém, Jesus separou um remanescente, um grupo de judeus que vai receber Jesus e que tem recebido Jesus na atualidade, como o Messias. Os gentios não devem se ensoberbecer por isso, sobre Israel. Versículo 12 E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambugeiro, foste enxertado em algum lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te insoberbeças, mas teme. A palavra zambugeiro, aí quer dizer oliveira brava. Um zambugeiro é uma oliveira brava. Verso 21 Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupes a ti também. A oliveira representa Israel, o povo judeu. Então, essa parábola que o apóstolo Paulo colocou, quer dizer o seguinte, a oliveira, que é o zambugeiro, a oliveira brava, representa o povo de Israel, o povo judeu. Os ramos quebrados são os judeus. Os ramos enxertados, os gentios, ou o povo não judeu. A raiz é a instrução, o ensino dado por Deus aos judeus. Todo o ensino, durante todo o tempo, desde Gênesis até os profetas menores, até antes de Jesus vir. Todo esse ensino dado ao povo judeu é a representação da raiz. E a seiva são as bênçãos. As bênçãos que nós recebemos, nós não judeus, recebemos através do povo judeu. Nós recebemos por eles. Então, as bênçãos de Abraão vêm pelos judeus. Nós nos tornamos co-participantes, co-herdeiros. Nós temos lido isso e vamos continuar lendo em todos os outros estudos mais à frente. Isso representa a seiva. Para ter a seiva, apenas uma ressalva. Para ter a seiva, que são as bênçãos, é preciso estar ligado à raiz, que é a instrução, o ensino dado por Deus a eles, que é a palavra de Deus. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Verso 29 Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneces na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambugeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais terão enxertados na sua própria oliveira. Por que não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio por parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a voz demonstrada. De Sião virá o libertador. Primeiro ponto para a gente comentar. O versículo que diz, Refere-se a Isaías 59, 20. E virá um redentor a Sião e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Isaías 59, 21. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O verso 27 refere-se a Isaías 61, 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado ou oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles, e a sua posteridade será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Isaías 61, 9. O cristão é a semente espiritual de Abraão e participa das bênçãos espirituais da aliança de Abraão. Ou seja, o cristão que eu digo são os não-judeus, aqueles não-judeus que se converteram, que creram em Jesus como Messias. Gálatas 3, 29 diz E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E estas são as bênçãos espirituais da aliança de Abraão com Deus. E fartiei uma grande nação, e abençoartiei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2 e 3. Isso foi quando Deus, quem vai ler o capítulo 12 vai ver que foi quando Deus chamou Abraão a promessa. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Vamos ler do verso 32 ao 36. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos os ar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja o recompensado. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma